É isso mesmo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, liberou os deputados para não estarem aqui de forma presencial até o fim do segundo turno das eleições municipais, para que os deputados possam ajudar e os seus candidatos nas eleições municipais, aí para o prefeito e também para a vereador. Bom, mas não é por isso que Arthur Lira não está aqui. Arthur Lira voltou para Brasília depois de um evento que ele estava em Roma. Ele e vários outros parlamentários, ministros, empresários estavam em um evento em Roma, já voltaram para o Brasil. Arthur Lira esteve na quarta-feira, até abriu uma sessão plenária da Câmara, fechou a sessão bem rapidamente, mas ele está aqui para poder negociar duas coisas muito importantes para ele. O sucessor dele na Câmara dos Deputados e também as emendas parlamentares que estão paradas pelo Supremo Tribunal Federal. Em agosto, o ministro do STF, Flávio Dino, acabou suspendendo o pagamento das emendas RP-8 e RP-9, que são as emendas diretas, as emendas dos parlamentares e também as emendas de comissão. Assim, os parlamentares ficam sem poder enviar dinheiro para o Estado, enviar dinheiro para aquelas prefeituras que são ali apoiadoras do governo, apoiadoras também da oposição. Então, fica difícil de mandar dinheiro para quem apoia esses deputados específicos. Isso está causando uma dor de cabeça no Congresso, essas emendas paradas, falta de apoio também lá nas bases, nos estados. Então, agora o Congresso precisa negociar, criar um planejamento, e esse planejamento vem sendo, sim, feito para que o ministro do STF, Flávio Dino, possa liberar esses valores para o Congresso. Flávio Dino continua alegando, teve uma reunião na semana passada, até o Congresso achou que fosse liberar essas emendas na semana passada, mas não liberou, não. Flávio Dino está segurando o pagamento dessas emendas, a liberação dessas emendas, alegando que elas não são rastreáveis e que elas também não são transparentes, pedindo que o Congresso possa, então, criar um plano de torná-las mais transparentes e com maior rastreabilidade, saber quem é que está mandando o dinheiro para quem. Pois bem, nessa semana, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Lira, presidente da Câmara, se reuniram para tentar entrar num acordo sobre isso. O acordo ainda não saiu. A gente espera que semana que vem já tenha aí um acordo. O líder do governo, então, no Congresso, na Câmara, até diz que esse acordo deve ser entregue na próxima semana a conferir. É um problemão isso para o Congresso. Como a gente sempre explica aqui para vocês, todo o assunto de Congresso e que envolve também governo é muito interligado. A LOA, que é a lei orçamentária anual, que tem que ser aprovada agora, o mais breve possível, foi enviada em setembro pelo governo Lula para o Congresso e está parada. Está parada porque a gente sabe que o governo Lula foi quem pediu para que o Supremo Tribunal Federal tomasse essa medida de suspender as emendas. Então, tem uma chantagem aí por trás disso. Precisa que essa lei orçamentária anual seja aprovada o mais breve possível. Vamos ver como é que isso vai decorrer. Se o ministro Flávio Dino liberar as emendas, se houver um planejamento, a LOA com certeza vai ser liberada o mais rápido possível. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que todos esses assuntos são interligados dentro do governo e dentro do Congresso Nacional.